Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos aqui no canal Artesanato Chiquinho de Tudo mais uma vez! E, pessoal, vamos lá pra mais um passo a passo aqui juntinho comigo. Olha só essa lindeza que eu trouxe hoje, tá bom? Ó, muito fácil, super rápida e econômica, tá ok? Então, ó, separa aí o seu material e vamos lá crochetar comigo. Vamos lá, pessoal! Deixa eu mostrar aqui as cores que eu vou tá utilizando. Bem, pessoal, ó, hoje nós vamos tá utilizando aqui essas duas cores. Aqui é o marrom, aqui é um rosa, ó. Deixa eu ver aqui, porque eu guardei a cor, né? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. 35,06, um rosa bebê, tá bom? Então, vai ser essa cor e o marrom café. Vamos tá utilizando aqui, ó, a minha agulha número 2, tá ok? Então, vamos lá, vamos começar. Bem, pessoal, vou iniciar aqui o meu trabalho com o fio marrom, ok? Vou fazer aqui, pessoal, um anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui e vou fazer uma, duas correntinhas, volto aqui dentro do meu anelzinho e vou fazer mais um... Ponto alto, faço uma, duas correntinhas, volto aqui dentro e faço novamente outro ponto alto e novamente duas correntinhas. Ó, eu tenho que ficar aqui no total de oito pontos altos separados por duas correntinhas, tá ok? Então, vou fazer aqui os meus e já volto. Pronto, pessoal, terminei aqui, ó. Fiquei aqui com oito pontos altos separados por duas correntinhas. Vou aqui, ó, puxar aqui o meu fio, tá? Depois, eu arremato ele. Aqui, eu fiz minhas duas correntinhas e vou prender aqui, ó, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Prendi aqui com um ponto baixíssimo, pessoal, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui dentro do meu espacinho de duas correntinhas e vou fazer um, dois, três, quatro. Quatro pontos altos. Venho sobre o ponto alto e faço um ponto alto, ok? Então, dentro do espacinho, quatro pontos altos, ponto alto sobre ponto alto e vou fazer assim por toda a minha volta e eu já retorno com vocês. Cheguei aqui, pessoal, ó, cheguei no final, vou prender aqui, ó, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Como vocês sabem, eu gosto muito de trabalhar com duas cores, tá? Então, eu vou tá trocando aqui, vou começar com meu fio rosa, tá bom? Se você não for mudar de cor, é só seguir aqui na onde prendeu, tá? Com um ponto baixíssimo. Prendi aqui meu fio na cor rosa e vou fazer cinco correntinhas. Feito cinco correntinhas, vou pular aqui um ponto alto, prendi, pulo um, venho no próximo, vou fazer um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas, pulo outro ponto alto no próximo, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo um, venho no próximo, outro ponto alto. E vou fazer assim, pessoal, por toda a minha volta. Ponto alto, pulando um ponto alto da carreira anterior, separados por duas correntinhas. Vou fazer assim por toda a minha volta e já retorno com vocês. Cheguei aqui, pessoal, no final, ó, de mais uma volta, vou prender aqui, ó, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Sobre esse mesmo ponto, pessoal, vou fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir sobre o próximo ponto alto e fazer um ponto alto. Uma, duas correntinhas, próximo ponto alto, outro ponto alto. Uma, duas correntinhas, próximo ponto alto, um ponto alto sobre ele. Ó, pessoal, gruda mesmo, tá? Teve uma amiga aqui do canal que perguntou como fazer pra essa linha não embolar tanto. Ela é bem chatinha. Confesso que eu não gostava muito de trabalhar com ela, mas agora eu peguei um amor e é só ela mesmo, tá? Então, o que que acontece? Nós podemos estar utilizando, ó, hoje eu tô utilizando aqui a agulha número dois, né? Mesmo sendo a número dois, ela ainda dá uma puxadinha. Porque tem uns fios, eu não sei se vocês aí já observaram, que eles são mais grossos, realmente. É da mesma marca, mas parece que as cores, parece que vem diferente, assim, a textura, né? E desfia mais algumas cores, eu já reparei isso. Comente aqui embaixo se você também já notou que tem cores que embola mais que as outras, tá? Então, o jeito, pessoal, é ter paciência, né? E com calma, não tem como. Essa linha aqui, ela pode ser com agulha mais grossa ou mais fina. Ela, de qualquer forma, vai embolar um pouquinho, viu? Essa cor aqui, por exemplo, tá embolando bastante, tá? Ó, e é a mesma, é fio 500, ó. Tex 288, ó. Olha o branco, dá pra ver, olha aqui, pessoal, ó. Tá vendo? Ó o branco e olha a cor rosa. Parece até linha fina, né? A princesinha, mas não é, ó. As duas são o mesmo tex, tá bom? Então, é trabalhoso? É sim, pessoal, mas é gostoso, porque fica um trabalho com mais vida, dura muito mais, com certeza, porque não desbota, né? Então, vale a pena o sacrifício, né não? Então, vamos continuar aqui, pessoal. Então, nós vamos estar fazendo duas correntinhas e ponto alto sobre ponto alto, ok? Então, vou fazer aqui por toda a minha volta e já retorno com vocês. Ó, pessoal, cheguei aqui no final de mais uma volta. Se você tiver o ponto muito apertadinho e vê que ficou muito, é, embolcado aqui o seu trabalho, coloca três correntinhas, tá bom? Porque, às vezes, tem bem apertadinho o ponto, fica mais difícil. O meu é ponto largo, então, é, deu pra fazer aqui direitinho, tá? Então, fiz minhas duas correntinhas, vou prender aqui na terceira com ponto baixíssimo. Ó, prendi com ponto baixíssimo, pessoal, vou fazer aqui agora três correntinhas, e dentro aqui do espacinho de duas correntinhas, eu vou fazer três pontos altos. Vem sobre o ponto alto, e faço outro ponto alto. Vou fazer assim, pessoal, por toda a minha volta, tá ok? Ó. Pronto, pessoal, terminei aqui mais uma volta, ó. Ficou dessa forma. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Vou fazer aqui, ó, cinco correntinhas. Pulo aqui um ponto de baixo, venho no próximo, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo um, no próximo, outro ponto alto. Então, esta carreira aqui, e a outra, a próxima, vai ser como essa daqui, tá bom? Então, nós vamos fazer como fizemos aqui. Um ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, pulando um ponto da carreira anterior, ok? Duas correntinhas, pulo um, venho no próximo, um ponto alto, ok? Então, vou fazer aqui, por toda a minha volta, essa e a próxima carreira igualzinho, e já retorno com vocês. Pronto, pessoal, terminei aqui, ó. Como eu falei, eu ia fazer uma, duas, igual, tá, ó? Ponto alto sobre ponto alto, separado por duas correntinhas, e ficou assim. Fechei aqui com ponto baixíssimo, e aqui sobre esse mesmo ponto, eu faço três correntinhas. Venho aqui no espacinho de duas correntinhas, e faço um, dois pontos altos. Venho sobre o ponto alto, e faço um ponto alto. Espacinho, dois pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto, ok? Então, vou fazer assim, pessoal, por toda a minha volta, e já retorno com vocês. Pronto, pessoal, mais uma volta terminada, ó. Gente, é muito fácil, viu? Este modelinho aqui é super, ó. São carreiras repetitivas, né, pessoal? Ó, fechei aqui com ponto baixíssimo, e aqui eu vou fazer cinco correntinhas. Feito as cinco correntinhas, pessoal, pulo um ponto da base aqui de baixo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo um, venho no próximo, outro ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo um, venho no próximo, outro ponto alto. Pronto, ok? Então, ó, vai ser mais uma vez igual essas duas que nós fizemos aqui. Então, vou fazer aqui as minhas duas carreiras com ponto alto, separado por duas correntinhas, sobre o ponto alto, pulando um da carreira de base, tá bom, ó? Vai ficar dessa mesma forma aqui. Então, vou fazer aqui minhas duas voltas, e já retorno com vocês. Pronto, pessoal, terminei aqui mais uma volta, fechei aqui com pontos baixíssimos. Vou caminhar aqui agora, pessoal, pra dentro aqui desse espacinho, com um ponto baixíssimo. Caminhando, eu faço três correntinhas, e venho aqui e faço mais um ponto alto. Pronto, faço uma, duas correntinhas de separação, e faço mais dois pontos altos. Ah, voltando aqui, ó, fiz então como fiz aqui nessa mesma volta aqui, ó. Igualzinho, não modifiquei nada, tá bom? Feito aqui os dois pontos altos, eu formei aqui um leque. Pulo um espaço, venho aqui no próximo, e faço novamente o meu leque. De dois pontos altos, separados por duas correntinhas, e dois pontos altos novamente. Ok? Uma correntinha, e vou repetir aqui. Pulo, tá? Um espacinho, e repito aqui dentro o meu leque. Ok? O legal, pessoal, dessa toalhinha, é que você pode fazer ela do tamanho que você quiser. Pode fazer ela maior, menor, tá? Não vai fazer, é, nenhuma interferência na finalização aqui do nosso, da nossa peça, tá bom? Então, ó, vou fazer aqui toda essa minha volta, e eu já retorno com vocês. Pronto, pessoal, terminei aqui mais uma volta, ó. Que maravilha! Super fácil, né? Vou caminhar, ó, fechei aqui com um ponto baixíssimo, caminho aqui, ó, pra dentro do meu espacinho de correntinhas, com um ponto baixíssimo. E essa nossa carreira aqui é outra, bem fácil também, porque vai ser leque sobre leque, ó. Ó, a única diferença é que ao invés de uma correntinha, vão ser duas de separação entre um leque e outro, ok? Um ponto alto, dois pontos altos, uma, duas correntinhas, e dois pontos altos novamente, ó. Uma, duas correntinhas. Venho aqui, o próximo leque, vou repetir novamente, ok? Então, vou fazer aqui, ó, por toda a minha volta, e já retorno com vocês. Pronto, pessoal, terminei aqui mais uma volta, ó. E ficou dessa forma. Então, não esquece, caso você queira ela menor, reduz aqui uma volta dos quadradinhos e uma volta do leque, tá bom? Você que vai decidir o tamanho que você vai querer ela, tá bom? Aqui, pessoal, eu vou finalizar aqui agora, com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, porque eu vou voltar aqui agora com meu fio marrom, tá ok? Então, vou cortar aqui, arrematar, queimar o fiozinho, tá? Não pode esquecer nunca, porque é pra não escapar, tá bom? Então, já venho aqui. Pronto, pessoal, prendi aqui meu fio na cor marrom. Caso você não for mudar a cor, é só caminhar aqui pra dentro do espacinho de leque com um ponto baixíssimo, ok? Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, e vou fazer aqui dentro do mesmo espacinho mais seis pontos altos, ok? Três, quatro, cinco, seis. Somando com as três correntinhas, eu fico com sete, tá ok? Sem espacinho de correntinhas nenhum, eu venho aqui no espacinho de duas correntinhas e faço um ponto baixo. Volto aqui pra dentro do próximo leque, e vou fazer aqui sete pontos altos, ok? Três, quatro, cinco, seis, sete. Ponto baixo, nas duas correntinhas, tá ok? Então, ó, vou fazer dessa forma aqui por toda a minha volta, e já retorno com vocês. Pronto, pessoal, terminei de passar aqui por toda a volta, ó. Meus sete pontos altos dentro do leque. E terminei, pessoal, ó. Cheguei aqui no final. Vou prender aqui na terceira correntinha, ó. Com ponto baixíssimo. Vou finalizar, queimar aqui a pontinha. E já venho mostrar pra vocês aqui o tamanho que ela ficou. Ó, pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês a medida dessa nossa toalhinha. Trinta e um centímetro, pessoal, ó. Tamanho bem grande. Mas é como eu falei, você que vai determinar aí, neste caso, o tamanho que você quer que ela fique. Se menor, tá bom? Ou se maior, pode continuar fazendo aqui mais algumas carreiras de leque, né? Ou repetir aqui, essas carreiras de tijolinho aqui também, que vai dar certo. Tá bom, ó? Muito linda, fácil também, né, pessoal? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo aqui, juntinho comigo. Se gostou, não esquece, deixa aí o seu joinha pra mim, porque ele é muito importante. Ele ajuda muito aqui no crescimento do nosso canal. Se você também puder, compartilhe, tá bom? Nos grupos, com a família e com os amigos. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!